Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho No estúdio, especialistas falam sobre a relação entre o aquecimento global e o agronegócio brasileiro. Fique com a gente, o Jornal da UFU começa agora. Na noite de ontem foi realizada a terceira edição do Prêmio Triângulo de Jornalismo, evento que busca reconhecer o trabalho dos profissionais da região. Este ano o tema central foi Ética no Jornalismo e homenageada foi a comunicadora Mônica Cunha. O Jornal da UFU ganhou o prêmio na categoria Audiovisual, como programa de TV. O trabalho da diretoria de comunicação da UFU também foi reconhecido com o prêmio na categoria Digital Profissional, de autoria da jornalista Dielen Borges e também na categoria Publicidade, com conteúdo de autoria da estudante Ana Clara Cauri. A Fundação de Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia e a Diretoria de Comunicação da UFU agradecem o reconhecimento do trabalho realizado e ressaltam a importância do cumprimento da comunicação com ética, liberdade de imprensa, democracia e cidadania. Mudando de assunto, os dados da exportação que foram revisados para cima pela equipe econômica causam desconfiança no mercado financeiro. O Financial Times, jornal inglês especializado em economia, publicou uma reportagem que levanta dúvidas sobre as informações apresentadas pelo governo brasileiro nos últimos meses. Veja. Há uma semana, o Ministério da Economia anunciou ter errado o valor das exportações das quatro semanas de novembro. Em vez dos 9 bilhões e 700 milhões de dólares, o equivalente a 41 bilhões de reais, as vendas para o exterior teriam atingido a marca de quase 57 bilhões de reais. Na segunda-feira passada, a pasta informou sobre dois novos erros. Os dados de setembro e outubro também estariam abaixo do real. Com a revisão, foram adicionados mais 11 bilhões e 300 milhões de reais à balança comercial. A notícia foi vista com ressalvas pelo mercado e gerou críticas ao governo dentro e fora do país. Nesta matéria do jornal Financial Times, analistas avaliaram que as correções recorrentes levantaram dúvidas sobre informações fundamentais sobre o Brasil, principalmente entre os investidores estrangeiros. Aqui em Brasília, o tema também gerou grande repercussão. Parlamentares da oposição e do centro questionaram as falhas do Ministério da Economia. Preciso que haja transparência do governo em todos os seus atos. Não só neste, mas neste de forma bem específica, soa de forma muito estranha. Portanto, eu espero que essa medida do governo, essa mudança de posicionamento, tenha sido não somente para melhorar os números, mas para que eles estejam baseados efetivamente em cima de dados concretos. É muito preocupante que no Brasil a gente tenha um governo onde a fake news passou a ser uma realidade e a desconfiança passa a ser parte de tudo aquilo que é realizado pelo governo federal. As revisões nos dados da balança comercial brasileira ocorreram em meio a um cenário de alta do dólar em relação ao real. Questionado pela nossa reportagem, o presidente da Câmara dos Deputados atribuiu às revisões um papel central na variação cambial. Então ela gera no mínimo desconfiança e insegurança. Foi o que eu falei ontem já sobre esse assunto e acho que a gente tem que tomar um certo cuidado porque o tema do câmbio é muito sensível para os brasileiros, para as contas brasileiras, para a nossa conta externa. Então acho que de fato não estou discutindo o mérito, estou discutindo que uma revisão tão rápida certamente gera insegurança nos investidores brasileiros e estrangeiros. O relatório da ONU revela que a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera atingiram recorde no ano passado. Esse assunto é o destaque do nosso jornal de hoje. Entenda mais na reportagem. A Organização Mundial Meteorológica ligada à ONU afirmou que entre 2015 e 2019 foram os anos mais quentes registrados. A concentração do dióxido de carbono, CO2, principal gás causador do efeito estufa, bateu um novo recorde de concentração em 2018, de 407,8 partes por milhão. O aumento no metano, outro gás de efeito estufa e mais potente que o CO2, foi o mais alto nos últimos 20 anos. E do óxido nitroso, que contribui para a destruição do ozônio e expõe o planeta a raios ultravioletas prejudiciais, foi o mais alto de todos os tempos. De acordo com o secretário-geral da Organização Mundial Meteorológica, a última vez que a Terra registrou uma concentração de CO2 tão alta foi entre 3 e 5 milhões de anos atrás. A gente viu eventos climáticos extremos devastadores, como a maré alta em Veneza e os incêndios na Austrália. E, infelizmente, não vai ficar nisso. A tendência é que os eventos extremos sejam cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. E aqui no estúdio recebo hoje o professor Paulo César Mendes, que é do Instituto de Geografia da UFU. Boa noite, professor Paulo. Boa noite. E também o professor Arsênio Menezes da Silva, que é do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, IFTM. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vimos na reportagem o relatório, o último relatório da ONU, mostrou uma piora com relação à emissão de gases e as consequências do efeito estufa. Já era esperado esse resultado negativo? O que você acha, professor Paulo? Sim. Quando nós comparamos os dados que nós tínhamos no período pré-revolução industrial, nós temos hoje praticamente quase 150% do aumento somente da taxa de um gás, que é o dióxido de carbono. Junto a esse aumento, com o aumento do metano e outros gases de efeito estufa, tende sim a produzir uma maior conservação de energia na superfície do planeta. Isso vai refletir, de certa forma, alguns impactos na dinâmica meteorológica mundial. Ou seja, modifica o sítio hidrológico, modifica o armazenamento de energia na superfície do planeta e afeta diretamente o clima. O clima afetado repercute na produção agrícola, repercute no cotidiano de quem mora na cidade, repercute nas doenças, repercute no aumento do nível dos oceanos. Então, é um dado extremamente preocupante e acho que a gente deve levar muito em consideração, sobretudo quando nós fizemos essas análises, essas pesquisas científicas relacionadas a essas mudanças climáticas. E é importante a gente entender também o efeito estufa, né? É um fenômeno natural necessário para o planeta. Gostaria que você explicasse para a gente, professor Arseno, então, a importância do efeito estufa, mas ao mesmo tempo, por que hoje se tornou um problema tão grave no nosso planeta? Na verdade, o efeito estufa é uma dinâmica natural que é muito importante para a nossa vida aqui na Terra. Então, a nossa vida depende dessa temperatura média que é provocada por esses gases que nós temos. Agora, o problema é que há um desequilíbrio na quantidade e na absorção de calor nessa atmosfera nossa. O efeito estufa é um fenômeno natural importante para nós. No entanto, o desequilíbrio dele é que tem provocado problemas significativos. E este relatório aí, o que foi colocado em que, no ano passado, houve um aumento significativo, embora a gente tinha a expectativa que, olha, pode acontecer, mas a gente não queria que isso acontecesse. Mas a própria dinâmica do capitalismo no processo produtivo de querer produzir sempre mais, aumentar o consumo cada vez mais, consumo em todos os níveis, Então, quanto mais consumo, maior a mineração, maior a produção de energia e sempre baseado no modelo, que é ainda o modelo baseado no combustível fóssil, sobretudo com produção de energia, né, professor? Sim. E a questão dos acordos comerciais entre os países, né? Teve o acordo de Paris em 2015, cerca de 190 países fizeram esse acordo, se comprometeram com a questão ambiental, mas, mesmo assim, os resultados de 2015 para cá pioraram. A gente sabe que é algo que vai levar tempo, é o resultado a longo prazo, ao mesmo tempo estamos correndo contra o tempo nessa dinâmica. Como é que essa conta vai fechar? É, é uma conta difícil fechar, né? O acordo de Paris em 2015, ele previa isso, ou seja, traçamos metas, né, sobre a diminuição da produção desses gases de efeito estufa e metas que incluem, inclusive, acordos econômicos, né, a serem seguidos, né, por esses países que conseguiram atingir. Mas, fazendo o balanço que aconteceu de 2015 para cá, nós vimos que poucas coisas avançaram em relação a essas metas que foram cumpridas, né? Nós temos alguns países que se destacam nessa produção e que são muito resilientes nessa questão de entrar nesse acordo. O próprio Estados Unidos, né, o governo Donald Trump, ele praticamente se recusa a entrar nesse acordo porque ele discute se a economia americana vai bem e o mundo vai bem. Se a gente diminuir a produção, nós podemos causar uma crise financeira e a crise financeira é mais preocupante para os Estados Unidos do que a crise climática. Outros países também estão nesse eleito, né? Se você pega os 60% da poluição que está relacionada a efeitos estufa são, inclusive, os quatro grupos de países. Entre os Estados Unidos, entre a China, a União Europeia, né, desse grande grupo e também a Índia. São todos os países que estão na frente dessa produção industrial no planeta. Então, mexer com o clima é mexer com questões econômicas. E essa questão econômica, infelizmente, né, ela não está disposta a abrir mão desse ganho em função dessa causa ambiental em benefício do planeta. E a agricultura também tem sido considerada, de certa forma, uma vilã no quesito emissão de gases de efeito estufa, né? No primeiro momento, isso pode parecer verdadeiro, pois, para introduzir uma nova área no sistema agrícola, por exemplo, o desmatamento geralmente é necessário. Mas será que ele é a melhor alternativa, né? Entenda mais sobre esse assunto na reportagem de Fernando Cunha com imagens de Lucas Cardoso. No Brasil, 64 milhões de hectares são destinados à agricultura. A pecuária, principalmente a criação de gado, utiliza o triplo disso, cerca de 180 milhões de hectares. Há vários anos, Ben Wendling, diretor do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Berlândia, promove estudos que relacionam o uso adequado do solo à queda de emissão de gás carbônico. Eu tenho trabalhado a questão da importância desses sistemas de manejo mais sustentáveis para que realmente a gente pare de emitir gases pela agricultura e que nessas áreas onde a gente está trabalhando de forma adequada, trabalhando o solo de forma adequada, bem manejada, a gente consegue, inclusive, até retornar às condições iniciais e, em alguns casos, superar o teor de carbono que a gente encontrava na mata. Samara Carboni, do Instituto de Engenharia Ambiental e Sanitária, promove pesquisas que identificam as origens do gás carbônico na atmosfera. A principal delas, segundo a professora, são as queimadas. Parte dessas queimadas são devido à agropecuária, mas são classificadas dessa forma. Isso representa em torno de 50% todas as emissões de gás e efeito sulfo do Brasil. Aí tem o setor agropecuário, ele emite em torno de 25% dos gás e efeito estufa no Brasil. Aí os outros 25% entram em emissões industriais, emissões veiculares, né? Mas num ambiente urbano, aí as emissões maiores vão ser devidas aos veículos, emissões veiculares, principalmente. A Organização Meteorológica Mundial, agência da Organização Mundial de Saúde, divulgou que a emissão de gases que promovem o efeito estufa bateu novo recorde em 2018, representando um número 147% maior dos níveis registrados na era pré-industrial no século XVIII. A concentração do principal gás responsável pelo efeito estufa, o dióxido de carbono, em 2018, chegou a 407,8 partes de CO2 por um milhão de moléculas de ar, contra 405,5 partes de CO2 em 2017. A perda da vegetação faz o planeta absorver cada vez menos o CO2 em excesso na atmosfera, minando ainda mais a sua capacidade de combater mudanças climáticas. Assimilar estes conceitos pode parecer difícil, mas as consequências são bem fáceis de entender. O aumento da concentração desses gases na atmosfera vai levar a um aumento direto da temperatura, do ar. O aumento da temperatura significa que eu tenho mais energia disponível no sistema. A maior disponibilidade de energia pode aumentar eventos extremos, eu posso ter precipitações maiores, mais fortes, entre outros eventos, por exemplo, eu posso ter acidificação dos oceanos, a acidificação dos oceanos pode levar a depredação, extinção de espécies marinhas, como no território, também na terrestre, a mesma coisa pode acontecer. Entre outros efeitos. Para conter o aquecimento do planeta, segundo os pesquisadores, emissões por queima de combustíveis fósseis devem ser substituídas por meios mais sustentáveis. Só cuidar do uso da terra não solucionará o problema. A tendência seria mudar para uma economia de baixo carbono, então, por exemplo, em meios urbanos, substituir veículos por outros veículos, por exemplo, elétricos, a utilização de transporte coletivo, tudo isso diminuiria as emissões. No ambiente, por exemplo, agropecuário, o revolvimento do solo costuma liberar muito CO2 para a atmosfera. E além de a utilização de fertilizantes nos cultivos, ele aumenta a emissão de N2O, que é o óxido nitroso, para a atmosfera, que é um gás estufa 310 vezes mais tóxico, mais forte do que o CO2. O setor do agropecuário, hoje, ele tem uma responsabilidade muito grande no momento do desmatamento de solos. Então, o desmatamento é uma ação muito impactante, onde você reduz a zero toda a parte aérea que tem naquela lavoura, naquela área. E, nesse momento, a gente tem, em alguns casos, nos primeiros 5, 6 anos, redução pela metade dos teores de carbono presentes no solo. Então, esse carbono passa a fazer parte do carbono atmosférico. Além das mudanças apontadas, um maior cuidado com o manejo por parte dos produtores poderia ajudar a minimizar os problemas. Hoje, essa conscientização, ela já quase está incluída na necessidade de produzir mais com menos recursos. Então, inevitavelmente, a adoção do sistema plantio direto passa por isso. Gostaria de perguntar agora para o professor Arsênio. Realmente, o agronegócio é um vilão quando se fala de efeito estufa? E de que forma, então, a gente lidar com esse impasse? O setor agro que é tão importante para o nosso país e os impactos ambientais. Patrícia, eu acho que é importante a gente destacar que não dá para ficar falando que um determinado setor é vilão e o outro não. Essa conversa de quem polui mais, se é um carro, se é um boi ou se é uma vaca, essa conversa não vai levar a nada. Não vai ajudar nós a enfrentarmos os problemas que são problemas que tratam o seguinte. Tanto na base urbana industrial como na agropecuária, tem que desenvolver sistemas que levem a um equilíbrio melhor dessa relação de produção que nós precisamos, que é um setor muito importante para a nossa economia, é um setor importante para o nosso país e é um setor importante para a nossa vida aqui na Terra. E o Brasil tem esse potencial, não só o Brasil, mas a América do Sul e vários outros países. Nós temos esse potencial. Então, o que a gente precisa discutir é o seguinte, olha, diante dessa potencialidade que nós temos, diante do crescimento populacional, diante do aumento do consumo dessa população que nós temos, como que nós podemos produzir de uma maneira com menor emissão desses gases? E olha, tecnicamente falando, em termos científicos aí, hoje nós já dominamos todos os processos. Nós já temos todas as condições. Quando se fala, por exemplo, que o gado bovino, o caprino e o ovino, ele tem um processo de, na ruminação dele, no estômago dele, que ele gera a grande quantidade de metano ali, e que o metano é 21 vezes mais potente do que o CO2, aí fala, olha, então ele emite muito. No entanto, você entender o processo integrado, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele consome um produto que é sequestrador de gás carbono. Então, ele consome produtos que é do capim, por exemplo, da pastagem. Ele consome produto que é do milho, a ração que é produzida com outro vegetal, produzida pela cana. Então, nós temos que fazer a conta dentro desse balanço de consumo. Então, não dá para dizer que um é vilão, o outro é não. Agora, nós temos todos os meios para poder a gente conduzir isso hoje. Então, não dá para alegar ignorância. O que precisa é fazer com que o conhecimento técnico já produzido, que nós temos, chegue até aquele produtor, chegue até aquelas pessoas que estão produzindo de uma maneira ainda pré-industrial, muitas vezes. Porque se nós considerarmos o potencial que nós temos, a quantidade de áreas, a maior parte do nosso gado, são mais de 240, 250 milhões de cabeças de gado bovino hoje, Então, todo esse gado, ele está num sistema de pastoreio, de pastejo, que é um sistema de pastejo extremamente precário. Então, a maior parte do nosso espaço é um pasto degradado. E pasto degradado, ele emite muito. O pasto degradado, ele absorve uma lotação menor para o próprio produtor. Então, a solução não é complexa. Não é complexa. Então, partindo do que o professor Arsena está falando, o professor Paulo César, o papel das universidades, da pesquisa, importantíssimo, e também do governo. Nós estamos falando também de políticas públicas, para que isso aconteça, para que chegue essas informações e elas sejam realmente cumpridas e executadas. Então, conhecimento nessa área, quando se discute a questão desse aquecimento global, existe muito. Esse conhecimento é produzido praticamente em todo o mundo. hoje, traduzido em diversas línguas, nós temos uma bagagem teórica muito grande. Mas o que nós notamos é que a grande maioria dos governos, devido à sua condição política e econômica, não faz uso desses estudos. Não inclui esses estudos nas políticas públicas. Se a gente pegar nessa pequena escala, desde o espaço urbano, esse aumento da temperatura na cidade, até chegar a esse aumento da temperatura na escala planetária, nós vemos que grande parte desses estudos não são aplicados. E a gente cai numa política imediatista, onde começa um governo, daqui a quatro anos modifica esse governo e não tem continuidade naquelas políticas que inicialmente foram introduzidas. Você pega, por exemplo, o nosso próprio caso aí do Ministério do Meio Ambiente. Entra o governo, entra o ministro com a política, sai o governo, entra o ministro com a política totalmente distinto. Quando a gente vem para a escala local, vem o secretário do Meio Ambiente e acontece o mesmo processo. Então, essa aproximação do conhecimento que é produzido na universidade, que é produzido na academia, ou qualquer outro instituto, fundo de ciência, esse conhecimento está aí aberto de domínio público. O que nós precisamos fazer é uma menor ponte entre a produção desse conhecimento e esses agentes públicos, que poderiam utilizar esse conhecimento a fim de produzir políticas que melhoram, de certa forma, diminuem esses impasses que estão sendo causados por esse aquecimento planetário. A ciência hoje não discute. Nós temos duas vertentes que tentam discutir esse aquecimento. Um são causas naturais, outro são causas antrópicas. Mas nós não discutimos que o planeta está realmente aquecendo. Hoje nós temos, logicamente, um grau Celsius acima daquilo que aconteceu na produção industrial. O aquecimento global é um fato. E esse fato a gente precisa trazer de perto nos estudos e aplicar esses estudos em algo que realmente resolva esses problemas que nós estamos vivenciando agora. Bom, mudando de assunto agora, nós vamos saber como fica o tempo nesta sexta-feira. Confira a previsão para Uberlândia e outras cidades da região. Em Uberlândia, a chuva deve continuar. A temperatura varia entre 21 e 30 graus. Nebulosidade durante boa parte do dia em Monte Carmelo, mínima de 21 graus e máxima de 27. Céu encoberto com nuvens em Patos de Minas. A chuva deve chegar no final da tarde. Os termômetros marcam entre 21 e 30 graus. Tempo fechado também em Tuiutaba. A máxima pode chegar a 30 graus e a mínima fica em 21. Sexta nublada e com possibilidade de chuva na cidade de Prata. Por lá, os termômetros marcam entre 21 e 27 graus. E uma turma de estudantes da Engenharia Elétrica da UFO deste ano arrecadou dinheiro para uma competição que vai acontecer na Espanha o ano que vem. Eles estão criando uma moto que está a todo vapor. Um piloto veio de São Paulo empolgado porque ele vai levar o nome da universidade para outro país. Entenda mais no quadro Ciência UFO. O protótipo é este. Em breve, esses objetos vão dar forma a uma moto. Tudo está sendo preparado por um grupo de estudantes do Laboratório de Mobilidade Automobilística e Urbana, da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFO. O Rui está à frente do projeto e explica como tudo começou. A criação foi um processo muito complicado. Nós não tínhamos nada. A universidade cedeu um espaço para nós e desde então nós temos batalhado muito e suado muito. A mobilização segue a todo vapor. Os estudantes conseguiram até patrocínio. O Alexander soube da história e não pensou duas vezes em ajudar os jovens. A gente começou um contato com o Rui, eu sou amigo do pai dele há longos anos. Ele apresentou para a gente o projeto, não sei se numa conversa informal começou isso. E é muito ligado ao que a gente trabalha hoje, que são equipamentos de segurança e acessórios para motos de todos os tipos. Nesse caso, motos esportivas, que envolvem esse projeto. E como a gente vê que a realidade hoje, o presente e o futuro são meios de locomoção elétricos, no caso do projeto deles, a gente decidiu apoiar, por ser uma faculdade de Uberlândia, da nossa cidade, nós estamos presentes aqui também há mais de 12 anos. Então, casou muito com o que a gente trabalha. Em 2020, a equipe tem que estar com a moto pronta, pois o veículo vai embarcar para a Espanha no circuito MotoGP. Mas além da equipe e a moto, tem um piloto também, muito experiente, que abraçou a causa e vai embarcar com a galera. O Nico é de São Paulo e fez a primeira visita em Uberlândia para conhecer todos. A parceria surgiu pela internet. Vim logo para cá para conhecer a equipe, é uma equipe que está muito engajada, isso eu fiquei bastante impressionado. São aqui estudantes, assim como eu, eu estudo marketing, então não faz, não tem, tem muita relação, tem alguma relação de certa forma, mas não tem muita relação com a engenharia. E vejo essa galera engajada aqui num projeto que é do meu esporte, então eu falei, meu, eu tenho que abraçar isso e levar como se fosse um projeto pessoal. Então, é uma baita responsabilidade. Sou, faço parte da equipe como qualquer outro, mas vou estar carregando o projeto deles de dois anos aí na pista durante algumas voltas lá em Aragão. A viagem vai ser em 2020. Tudo está sendo feito com muita atenção e, ao mesmo tempo, agilidade. Para o professor do curso, que também é tutor dos estudantes, a experiência na criação da moto é um dos pontos que mais agrega no projeto. A principal importância para os alunos é do ponto de vista acadêmico. Esse projeto é um projeto bastante interdisciplinar, que dá oportunidade para os alunos entrar em contato com diversas áreas de conhecimento. Além de estar colocando na prática um pouco do que eles aprenderam em sala de aula. A turma está empolgada e a expectativa é a melhor possível para o próximo ano. Essa motivação que me traz a competição é o que eu vou levar para essa galera e eu vou estar 100% preparado para o que deve é. Agora a nossa expectativa é finalizar o primeiro protótipo. Nós temos aqui o projeto piloto. Nesse processo é para que a gente faça as validações. Então existem muitos erros de projeto em software. Então nós saímos do mundo da ideia, vamos para o mundo da prática, voltamos para o mundo da ideia e assim nós vamos fazendo. Nós ainda precisamos de muita ajuda para a finalização. No futuro, nós estamos pensando em finalizar o primeiro protótipo, o modelo final, no meio do próximo semestre. E é quando o piloto vai pegar ela e levar para testes e a gente volta a fazer modificações. Até que vier! Parabéns a todos os estudantes envolvidos nesse projeto. Estamos terminando o nosso Jornal da UFO falando sobre os impactos do efeito estufa, em especial do último relatório da ONU que demonstrou uma piora significativa com relação ao aumento dos efeitos dos gases. Professor Paulo César e professor Arsena, desde já gostaria de agradecer a participação dos dois nessa noite aqui conosco. E ouvi-los, para a gente finalizar uma reflexão final, o que fica então nós, enquanto sociedade, o que ainda é possível fazer, é possível ter esperança quando se trata dessas questões tão graves que são relacionadas ao meio ambiente? Sim, nós estamos passando por um processo de aquecimento planetário, mas não é motivo ainda nem hora de estar perdendo a fé. É um processo gradativo. O que nós podemos dizer para a população, para nós, pesquisadores, é que conhecimento existe, que pode ser aplicado, sair da universidade e ir para a comunidade, e que essa comunidade, a população de forma geral, possa ter, de certa forma, atitudes mais sustentáveis em relação ao meio ambiente. Quando nós falamos dessa questão desse aquecimento planetário, todos nós contribuímos com a nossa parcela em relação a isso. Áreas verdes na cidade, árvores nas cidades, árvores nas portas de casa. A árvore é o melhor secretador de carbono que tem. Nós criticamos o desmatamento da Amazônia e cortamos a árvore que está na porra da nossa casa. Falamos das queimadas que estão no cerrado e, de repente, nós colocamos fogo aqui no lixo na porra da nossa casa, que faz o mesmo processo. Então, o aquecimento global, ou esse aquecimento planetário, ele se dá desde a pequena escala até a grande escala. Ou seja, pequenas ações têm grandes impactos quando a gente soma isso na totalidade da população humana no planeta. Excelente. Muito obrigada, professor Paulo César, pela sua participação com a gente hoje. Professor Arsene. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar com vocês e, como diz o Paulo, eu não perdi a fé e acredito nas possibilidades de mudança. Acho que é por meio do conhecimento, por meio da ciência, do estudo que nós temos. E eu acredito também no potencial que o jovem tem. E hoje, como vocês podem ter acompanhado aí, a grande discussão que se tem é que o movimento, por mais que os chefes de Estado não queiram fazer alguma coisa, os grandes empresários queiram fazer algumas coisas, mas estão sendo jogados para cima pela multidão aí, pelos vários movimentos dos garotos, dos meninos mesmo, das crianças, dos jovens que estão levantando para isso. E só para fechar, Patrícia, que eu acho que é importante, quando a gente vem, a gente tem que entregar alguma coisa, acho que para vocês que estão nos assistindo. Nós fizemos parte aqui de várias comunidades, pequenos produtores, que muitas vezes não têm acesso ao conhecimento. Então, quero fazer um convite a vocês a visitarem lá o IFTM. Nós temos vários projetos, vários cursos com potencialidade de ajudar vocês. Creio que aqui na UF, também, no setor de ciências da Grécia, tem vários projetos que podem ajudar vocês. O que está faltando é essa conexão entre o conhecimento produzido, que já existe, e fazer ele chegar na prática para a contribuição. Então, é esse movimento que eu acho que é importante. Então, eu agradeço e continuo, não só com fé, mas com muita vontade, trabalhando e produzindo, e no sentido de melhorar a vida nossa. Nós só temos um planeta, não temos outro. Não tem plano B. É isso aqui mesmo. Essa é a nossa casa, né? Essa é a nossa casa. Muito obrigada, professor Arsene. Parabéns pelo grande trabalho também como pesquisador e professor no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Paulo César também é aqui à frente do Instituto de Geografia da UF. Muito obrigada. O Jornal da UF fica por aqui. Tenha uma excelente noite. Obrigada pela audiência e eu te espero amanhã. Tchau. Tchau.